Mestre Mestre, o vento balançou o meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que o vento será? Será que eu vou perecer? Sinto, na pele o fim desse vento Chego, acredito não está direito Mestre, o vento balançou o meu barco A noite Não sei que não estou só Não creio que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso amar Eu acredito Eu não vou não tragar Só porque estás comigo Eu posso amar Da bem o pé da cruz A noite e o braço faz E eu posso amar Eu acredito Que vem te ajudar Quando este pé vem te amar E não puder atravessar Só este homem com fé Só ele abre o mar Não cria medo em mão Se atrás vem vaga Logo Deus vai te atravessar E você vai emboar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passar crescendo o fogo não vai se queimar Se passar as estrelas de águas não vão te afogar Passa como o ensaio do mar acabeçou E no nome do Senhor o hino de vitória E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E você vai cantar do outro lado Só o Senhor é Deus E você vai cantar do outro lado E eu indico a Deus E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Você é o bendito do outro Amém.